Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui mais um projetinho simples da semana no canal Pinte do Seu Jeito. Eu sou a Abelina Artesã e seja bem-vinda ao meu canal. Aqui nós vamos fazer dois crisântemos aqui e eu já dei nisso aqui a cestinha, fiz o fundo aqui com terra queimada, fiz um pouco aqui do tutti-frutti em cima aqui e aqui eu passei sépia, só sépia aqui, para a gente fazer essa cestinha. Estou tirando esse risco aqui da revista e eu vou passar aqui para vocês. A cestinha ela não é bem certinha, certinha não, parece uma cestinha, ela está meio desmontadinha, mas é uma cestinha com crisântemos dentro, tá? Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso vídeo e sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos preparar essa cesta. A cesta de crisântemos ela fica muito bonita. Assim, eu tirei tudo da revista, a única coisa que eu achei forte na revista foi o fundo, mas a revista é bem forte mesmo. Vou pegar aqui o óculos de ouro, vou passar aqui embaixo. Embaixo desse daqui é siena, porque aqui embaixo ela está bem mais escurinha. eu já fiz logo essa parte aqui assim, já para definir aonde vai ficar mais escuro e onde vai ficar mais claro, por isso que eu já fiz logo essa parte. Ela não é uma cestinha assim toda tradicionalzinha, não. Ainda estou gripada, pessoal. Só a gripe, mas eu falei, não, eu vou fazer esse pedacinho aqui para o pessoal ver. Pelo menos esse crisântemos aqui. Aqui é aquela talinha que fica aqui, ela ficou bem para fora. E depois a gente ajeita. Aqui tem uma parte da folha que passa por cima, mas depois a gente pode passar. Aqui mesmo é só o preenchimento com o óculos de ouro. Aqui tinha uma talinha, não ficou aparecendo ela aqui. Aqui também é uma talinha. Tem uma folha aqui e outra folha aqui, mas eu tenho que fazer primeiro a cestinha, porque senão a folhinha não vai ficar boa. Achei tão lindinho esse risco, projetinho bonito assim da revista, a formiguinha passeando, que eu achei muito lindo. Eu não sei se é porque eu também gosto muito de cesta, aí eu achei muito bonito o risco, falei, não, esse risco eu vou fazer. Eu estou usando aqui, por enquanto, só o óculos de ouro, tá? Só usei o siena aqui em cima, eu ainda não usei mais o siena. Eu fiz aqui essa alcinha da cesta logo, porque senão fica demorando demais, por isso que eu fiz logo. Aqui a gente pode passar um pouco por cima do sépia, que eu fiz com sépia aqui. Esse escuro aqui tá com sépia, só para demarcar mesmo o local. Esse cantinho aqui eu já deixei ele com siena, porque ele é mais escuro mesmo. Aqui não, aqui é tudo o crioulo. Fica pegando bem aqui em cima da folha, mas depois a folha pode passar por cima, não tem problema. Quase que eu não saio vídeo essa semana, gente. A minha gripe tá roxando, eu falei, não é possível. Eu ia fazer só uma coisinha, só, eu ia trazer só mesmo o crisântomo, nem a florzinha eu ia, a cestinha eu não ia fazer. Mas, assim, tem gente que também gosta de ver, né, que tá por dentro. Ainda tô aqui só com o acriouro, viu? Ainda não. Ó, eu tô até passando assim por cima, pra poder tapar os meinhos brancos que fica. Depois eu vou reforçar o sépia aqui. Terminado é isso. A gente dá uma reforçadinha no sépia. Mas, antes disso, eu vou fazer um pouquinho do siena. Vou colocar só um pouquinho do siena, assim, só nessas partes. Em algumas partes. Aqui mesmo tem, porque é mais escuro aqui. Aqui também tem. Tá pegando um pouco da... A sombrinha da folha, né? A gente pega o sépia, tira o excesso, sempre com o pincelzinho em pé. A gente reforça aqui aquela... A gente puxa, ó, pra cima do acriouro. Faz aquela... Reforça aqui também o... Aqui embaixo. A gente esfumaça ela, assim, puxando um pouco pra dentro do acriouro. Aqui também. A gente vai sempre puxando. Fazendo um esfumaçadinho. Fazendo um esfumaçadinho. A gente passa aqui o... Todo esse escurinho que eu tô fazendo aqui, gente, é com sépia. Aqui embaixo aqui também fica escurinho. Eu não tinha colocado. Aqui um pouco de siena. Agora, pra dar uma iluminada, a gente vai usar um pouco do marfim. E se a gente achar que o marfim não deu aquela iluminada, a gente põe um pouco do branco. Fica muito pra cima ali. A gente põe o marfim aqui no meio. Assim também, ó. Bem no meio. Pra clarear um pouco. Põe marfim aqui nesse daqui. Uns cortezinhos. Aqui também tem um pouco de marfim. Um pouco de marfim. Aqui é todo marfim praticamente. E a cestinha vai aparecendo, né? Quando vai colocando o brilho, a claridade. Pegar um pouco mais de marfim pra gente terminar essa cestinha pra gente ir pras folhas. As folhas, achei elas muito bonitas. É importante fazer essa parte aqui pra dar um... Um up na cestinha. Eu tô fazendo igual tá na revista. Pelo menos parecido, né? Igual a gente nunca faz. Porque a pintura de um é um e a pintura de outro é outro. Então não dá pra fazer duas pinturas iguais. Por mais que eu esteja olhando lá na revista, eu não vou conseguir fazer igualzinho a pessoa que fez. Eu vou sempre estar fazendo aqui do meu jeito. Sempre. E a nossa cestinha vai ficando pronta. E nós vamos fazer as folhas, tá? As folhas, eu vou usar o verde pântano, o verde oliva e o amarelo canário. Pra fazer as folhas. Fica muito bonitinha as folhas, não fica feia. Parece assim que não vai dar certo, mas dá certo, sabe? Dá muito certo. Deixa eu lavar ali o pincel, que tá meio sujo. Agora a gente vem aqui. Pega o... O oliva. Que essa folha aqui tá embaixo, né? Então a gente vai fazer. Puxando pra cá assim. A gente faz o tracinho, puxa. De dentro pra fora. Aqui a gente coloca a outra parte da cor que a gente quer. E também puxa pra fora. É o amarelo canário. Feito isso. Feito isso. A gente volta aqui e pega o... O verde oliva. Aqui a gente vai pra dentro. E agora a gente pega o amarelo e vai de fora pra dentro. Coloca o pincel meio de ladinho. E dá uma puxadinha. Deixando aquelas marquinhas lá que ele tá fazendo. Fica uma folhinha bem bonita. Vou fazer as duas e depois eu volto pra dar uma escurecidinha no verde. Aqui de novo, né? Puxa pra cá. Faz aquela talinha no meio. Puxa. Depois a gente vem... Deixa eu passar logo o outro. Deixa eu passar o amarelo aqui logo. Se não vou... As folhinhas estão tudo grudadinha na outra. Pronto. Agora a gente vem aqui com verde oliva puxando pra dentro. Feito isso, eu pego verde ou amarelo canalho. E venho... Também de fora pra dentro. Sempre pegando assim a tinta na pontinha do pincel. E puxa. Não precisa ser com esse pincel, pode ser com outro. Tô fazendo com esse aqui hoje. Agora eu pego outro pincel menor. Tá vendo? 421. Pego o verde pântano. Venho aqui onde eu coloquei o oliva. Eu vou pegar o verde pântano e vou puxar ele pra fora. Coloco no meio, né? Coloco no meio, né? E vou puxando o verde oliva, o verde pântano, pra fora. Do mesmo modo aqui, eu venho aqui, ó. De fora pra dentro. E aqui também. Ela fica bem escurinha com o amarelo. Eu achei muito bonito. Aqui. Esqueci de colocar aqui pra separar. Agora ele pega um pouquinho do amarelo. Amarelo canário. Aqui vem de novo. Fazendo o mesmo processo de antes. As vezes já tá apagado. A gente só faz de novo. Aqui, ó, pra separar as folhas, a gente faz assim. Aqui a gente põe amarelo. E puxa pra cima do verde. Uma vez só. Não pode ficar alisando muito aqui, não. Aqui as nossas folhas estão prontas. Agora a gente vai partir para os crisânteros. Tchau. Tchau. Tchau.